Ah, cá vai. Cá tem que os anéis do mundo lhe te apanhar, com o zigue-zague na cabeça de mas, e toda hora está a fã da tua razão, mas que mistérios de amor. Própissime, 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 que a bufa diga é que tem explicação, se pet o conco abre o meu coração, que te importa para que rumo ele é bom, seguir que a luz do amor escolheu. Própissime, 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 Própissime. Te modi-se feio por seu bonito cabelo fino com fita, vida e amor é a solução. Ele é nosso sorte, álvez de snorte, é nosso tesouro, nosso é o de ouro. Te modi o dreto mar e a dunha gente, tudo na vida é só pra modi e amor. Própissime, 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 Própissime. Própissime, Própissime.